O que é a nossa expectativa pra esse próximo jogo? Brasil, Espanha, Espanha e Brasil, né? Arrisca um placar, Solzinha? 2x1, Brasil. 2x1, Brasil? Gols de? Vini, Júnior e Rodrigo. Vini, Júnior e Rodrigo. Rodrigão, você acha qual o seu palpite pra Brasil e Espanha? 1x1. 1x1? Gol de Rodrigo. Sucinto objetivo, gol de Rodrigo. Rodrigo falando que Rodrigo fará o gol. Eu sempre chamo Rodrigo de Giovani, não sei por quê. Foi o aniversário dele, parabéns, Giovani. Eu não sei o que eu consigo chamar Rodrigo de Giovani. É igual, né? É igual, né? Minha idade. Peito igualzinho. Seu palpite pra esse jogo? 2x0. Pra quem? Pro Brasil. Vini e Rodrigo. Vini e Rodrigo. Corpo de pai. 3x0. Pra quem? Pro Brasil. Gols de quem? Um do Vini, um do Rodrigo e um do Paquetá. E como é a dancinha no Paquetá? Faz aqui pra gente ver. Sabe? Eu não sei muito bem, não. Que isso, pô. É a do pezinho? É, pô. Não, pô. Você sabe a música, pelo menos? Do Paquetá. Do Paquetá. Pegou o ritmo. Do Paquetá. Do Paquetá. Aí, moleque. Paquetá. Paquetá. Tá bem na balada, velho. Do Paquetá. Só não vai ficar muito caro, senão vai dar uma torcicola. É um negocinho assim, não é? Não, mas você não vai ficar batendo a cabeça no vidro assim. Eu tô com muita ressaca, não dá nem pra dançar hoje. Não dá pra dançar hoje? Os órgãos internos estão doendo. 4x0 seleção brasileira. 4 pro Brasil, 0 pra Espanha, que se lasque a Espanha. Odeio. O time da Espanha é bom, hein? Qualquer seleção que for jogar contra o Brasil, pra mim é inimigo. E é o seguinte, dois do Hendrik... Ah, então fodeu. Ó, dois do Hendrik, um do Pablo Maia, um do Beraldo. Pronto, vai, um Beraldo. Que é a camisa mesmo, hein? Ah, tá vendo? Beraldo, Pablo Maia, que é a camisa mesmo, é. Dois do Hendrik... Que é a camisa mesmo, é. Não, dois do Hendrik, o Hendrik no segundo tempo, pá, golaço, pá. Dois do Hendrik, um de fora da área e um dominou no peito, antes dela cair, ele vai bater de xandanga. A bola vai entrar no ângulo. Um gol do Pablo Maia de fora da área. Foguete de fora da área, ela bate na trave e entra do outro lado. E o último gol vai ser de pênalti. Pode ser... Do Rodraia. É o Rafael, o Rafael bate. Pode ser o Vini Júnior, pode ser o Vini Júnior. Dorival, Dorival bate de nariz, toma. Aí a bola vai lá, onde aquela bola sua lá contra o River Plate foi lá, quase na torcida. Aí, a corneta da porra. Não, do outro lado, lá. Car...